Exclusivo, câmera de segurança desvente versão de policiais militares acusados de estuprar uma jovem de 19 anos no litoral paulista. Traficante que comandou por mais tempo a venda de drogas em comunidades do Rio de Janeiro é morto pela polícia. Carregamento de fuzis e granadas que tinha o Brasil como destino e apreendido da Argentina. A polícia mineira prende 10 criminosos após ataque a banco com reféns em Uberaba. A FAB abre inquérito sigiloso sobre o embarque de cocaína em avião da comitiva presidencial. O governo brasileiro ainda não decidiu se vai pedir a extradição do sargento preso na Espanha por traficar a droga. A polícia federal prende assessores do ministro do turismo em investigação sobre candidaturas laranjas no PSL. O governo Bolsonaro tem a pior avaliação desde a posse, diz o Ibope. No Japão, o presidente repate preocupação da chanceler alemã sobre desbatamento no Brasil. O Brasil que está aqui não é como alguns anteriores vieram aqui para ser advertido por outros países, não. Ministro do Gabinete de Segurança Institucional diz que ninguém tem moral para criticar a política ambiental do país. Vamos procurar seu ator. Adolescente salva, menina que caiu de um prédio na Turquia. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. O traficante mais procurado do Rio de Janeiro foi morto hoje durante uma operação da polícia. Fernandinho Guarabu passou 15 anos escondido, isso com a ajuda de policiais que recebiam... A chanceler alemã Angela Merkel passou mal em público pela segunda vez e foi durante uma cerimônia em Berlim. Criança na janela. E veja a seguir, o governo planeja liberar 100 bilhões de reais em depósitos compulsórios aos bancos para ampliar o crédito. Presa uma quadrilha que roubava motocicletas de luxo na região metropolitana de São Paulo. Você vai ver já já. Passagens anteriores por roubo e receptação de veículos. O Beraba, no Triângulo Mineiro, acordou hoje com um intenso tiroteio entre policiais e criminosos que tentavam assaltar um banco. Duas pessoas foram baleadas. Uma delas está internada em estado grave. Logo, foram liberadas. Um influenciador digital com quase 300 mil seguidores confessou ter atirado em um empresário durante uma festa de São João na Bahia no último domingo. O empresário morreu ontem. A polícia argentina apreendeu cerca de mil armas contrabandeadas e que seriam enviadas ao Brasil. Os investigadores... O Brasil criou 32 mil vagas com carteira assinada em maio, segundo o Ministério da Economia. Parece muito, mas é o pior resultado mensal dos últimos três anos. Eu acho que ela vem com o tempo. Eu acredito e vou seguir nisso. E a economia brasileira deverá crescer apenas 0,8% este ano, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, o IPEA, que é vinculado ao Ministério da Economia. A retomada do crescimento deve ser gradativa e ocorrer somente a partir do ano que vem, 2020. A previsão para o ano que vem é de 2,5%. A polícia federal prendeu hoje o assessor especial do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, por suspeita de participação no esquema de candidaturas laranjas do PSL de Minas Gerais. Outros dois ex-assessores do ministro também foram presos em Minas. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ele revogou a autorização da Justiça de Brasília que liberava o senador Assir Gurgax para viajar de férias a Aruba, no Caribe. Condenado pelo Supremo por crimes contra o sistema financeiro desde o mês passado, o parlamentar do PDT de Rondônia cumpre a pena de 4 anos e meio em regime aberto. Ele continua trabalhando no Senado, mas precisa dormir todas as noites em casa. Jair Bolsonaro está no Japão para a cúpula do G20 que reúne as maiores economias do mundo. E na chegada, o presidente brasileiro rebateu as críticas da chanceler alemã Angela Merkel sobre o desmatamento no Brasil. Já o presidente francês Emmanuel Macron, que irá se reunir com Bolsonaro amanhã, ele afirmou que não apoiará a assinatura de nenhum acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul se o Brasil abandonar o acordo do clima de Paris. A reportagem é do enviado especial a Osaka, Sérgio Rousseau. O fato é muito desagradável para todo mundo. Agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo pelas redes sociais e comentou a prisão e apoio à comitiva presidencial. Bolsonaro disse que apoia a investigação e que o sargento deverá responder pelos seus atos. O Ministério da Defesa informou hoje que vai revisar os procedimentos de segurança no embarque em aviões da Força Aérea. O militar brasileiro preso com quase 40 quilos de cocaína ao desembarcar na Espanha foi transferido para um presídio. O brasileiro está... Uma pesquisa feita pelo Ibope mostra a queda na aprovação do governo Jair Bolsonaro. A pesquisa foi encomendada pela CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. O índice de entrega... ...os bancos dos depósitos compulsórios. Esse é o dinheiro que os bancos são obrigados a depositar no Banco Central. Segundo o ministro Guedes, a medida ainda sem prazo definido é para estimular o crédito. Ontem, o Banco Central diminuiu as alíquotas dos depósitos compulsórios de 33% para 31%, o que já libera 16 bilhões de reais para os bancos. O novo parecer da reforma da Previdência será lido na Comissão Especial na próxima terça-feira. Só que ainda falta um acordo sobre a inclusão dos servidores estaduais e municipais da reforma. A polícia fez hoje uma operação contra o barco-quadrilha que roubava fotos de luxo em São Paulo. Cinco homens foram presos e um menor acabou detido. O bando agia principalmente nas ruas. Mas as pessoas logo foram liberadas. Um influenciador digital com quase 300 mil seguidores confessou ter atirado em um empresário durante uma festa de São João na Bahia no último domingo. O empresário morreu ontem. A despedida de William Oliveira de 20... A assessoria do Palácio Planalto disse que não vai comentar as declarações do general Santos Cruz. Em instantes, com cachumba, o atacante Richarlison desfalca a seleção brasileira. Polícia e organização do torneio não conseguem coibir a ação de campistas na Copa América. Não perca, é já já. Fora de Campo O comitê organizador local informou que não é responsável pela segurança do lado de fora, do ponto de troca de ingressos. As polícias civil e militar informaram que têm desenvolvido ações para combater a atuação de campistas. No aquecimento para a partida decisiva de amanhã contra a Venezuela, no Maracanã, os torcedores argentinos invadiram a praia de Copacabana. O atacante Richarlison está fora do jogo de logo mais contra o Paraguai, pelas quartas de final da Copa América. Richarlison está com cachumba. A doença surpreendeu a atuação, como está o menino. A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo decretou a prisão preventiva de dois policiais acusados de estuprar uma mulher de 19 anos dentro de um carro da polícia no litoral paulista. Ela procurava um ponto de ônibus e foi abusada depois de pedir ajuda aos policiais militares. A reportagem é de Thaís Nunes. Boa noite. Era quase... Boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil.